No endereço da tragédia, os desenhos feitos de giz no asfalto deixam evidente que no local crianças brincam com frequência. E foi nesse lugar que a pequena Lígia Sofia Pinheiro perdeu a vida. É uma rua sem saída, a mãe e o pai não estavam presentes, a criança estava só. Brincando na rua? Com uma prima, né? É uma situação que a gente não pode muito julgar nem condenar, porque infelizmente, a gente sabe que as crianças em periferias ficam soltas, né? A mancha de sangue do bebê demarcou o ponto exato do atropelamento. O acidente aconteceu em uma rua do bairro de Santa Telvina, na zona norte de Manaus. A criança brincava na rua quando o condutor, dando o ré no veículo, não percebeu ela e acabou atropelando essa vítima de apenas dois anos. Do jeito que estava, a criança foi trazida dentro do veículo desse motorista até essa unidade hospitalar, onde já deu entrada sem vida. O motorista fugiu logo depois de prestar socorro à vítima. Ela deu entrada às 5h38, já vinha remover, eu vou ter que ir lá. Ela deu entrada, veio com os pais e a pessoa aqui atropelou, trouxe, mas só fez e foi embora, evadiu. Ela já veio em óbito, tentaram reanimar durante 25 minutos, mas não teve sucesso. Aí ela entrou em óbito mesmo. Ela foi esmagada em corregião do tórax? Olha, o rosto foi o que mais foi machucado, foi o rosto dela. O corpinho também, entendeu? É uma criança, ela é muito pequenininha, tu não tem ideia. Parece uma criança de dois anos, muito medinho, gente, parece uma boneca. O motorista não foi identificado, mas os moradores do bairro conseguiram tirar essa foto do veículo. Ainda em choque, o pai da menina não quis comentar o caso. Em silêncio, ele realizou os procedimentos de liberação do corpo no hospital. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, que investiga as circunstâncias do acidente. Até o fechamento desta matéria, o motorista do carro ainda não tinha se apresentado em nenhuma delegacia.